Comunidades ribeirinhas se preocupam com os impactos dos venenos próximos a ambientes hídricos após a alteração na lei dos agrotóxicos por Jair Bolsonaro no início deste mês. A repórter do Brasil de Fato, Lucila Bezerra, traz os detalhes. Conhecido como o pacote veneno, o decreto 1833 de 2021 e o projeto de lei nº 6.299 de 2002, publicados pelo presidente Jair Bolsonaro no início de outubro, tem gerado preocupações por flexibilizar o uso de agrotóxicos estabelecido na lei de 1989. Um dos pontos de maior alarde é o artigo 8º do decreto, que estabelece que os agrotóxicos registrados para a agricultura podem ser utilizados também em ambientes hídricos, o que ameaça os rios e as populações que vivem próximas a ele. A região do Vale do São Francisco concentra o polo fruticultor irrigado de Pernambuco, sendo uma das principais produções agrícolas do Estado e também uma das campeãs no uso de agrotóxicos. Não vai afetar só o solo, mas ela vai afetar a vida das pessoas, por quê? Além dessa aplicação desarmanada de agrotóxico no meio ambiente, que prejudica o meio ambiente, mas o ser humano, o trabalhador rural também, as famílias que vivem nas áreas ribeirinhas, as famílias que vivem dentro dos projetos irrigados, que são todos cercados pelas empresas que movem o agronegócio, vão ser cada vez mais penalizadas. Em Pernambuco, onde mais de 809 mil hectares correspondem à produção agrícola, já foram encontradas amostras com agrotóxicos na água, ainda que dentro do que é tido como recomendado. Segundo o relatório, vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos em Pernambuco. A gente, enquanto vigilância, a gente sabe que legislações que ampliam a utilização de agrotóxicos, elas consequentemente vão ampliar a exposição das pessoas. Então, se existe uma liberação de utilização de agrotóxicos que não eram utilizados em internados locais, ou internadas culturas, ou internadas, enfim, estratégias que vão ser utilizadas, isso consequentemente amplia a população que vai estar exposta. Então, consequentemente, a gente vai ter mais gente chegando um consultório de intoxicação nas unidades de saúde. Os riscos, os impactos à saúde são tanto impactos a curto prazo, os impactos mais agudos, de intoxicações mais agudas, quanto impactos a longo prazo. São mutagênicos, teratogênicos, carcinogênicos, podem alterar a regulação hormonal do organismo, enfim. São diversos efeitos à saúde que estão associados aos agrotóxicos, principalmente aqueles de maior toxicidade. E isso a gente só vai observar ao longo prazo. Segundo dados do último lançamento oficial do Ministério da Saúde no Brasil, 40 mil pessoas foram diagnosticadas com intoxicação por agrotóxicos, entre 2010 e 2017. É lamentável que a gente vê que saiu essa determinação, essa determinação, a qual dá uma flexibilidade, dá uma abertura totalmente para poder fazer o uso desse agrotóxico em partes onde ela vai afetar diretamente o meio ambiente, onde ela vai ser usada diretamente nas margens dos nossos rios. Desde que assumiu a presidência, Jair Bolsonaro já liberou o uso de 1.411 novos agrotóxicos no país. É o equivalente a 40% dos registros de agrotóxicos aprovados em toda a história do Brasil. No último dia 13, um grupo de 35 deputados do Partido dos Trabalhadores apresentou um projeto de decreto legislativo com o objetivo de sustar a liberação. O projeto ainda está em tramitação na Câmara. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.